A8 . . . . . . ... ... Agora vem! Agora vem! ... ... ... ... ... ... ... ... Oh my God! ... ... ... Amém. E aí é é ó ó ó ó ó ó ó É tudo isso, eu vou fazer um mensagem. É tudo isso. A CIDADE NO BRASIL Aaaaaah! Aaaaaah!